Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha ida ao Farmer's Market de Vancouver, em Washington E eu fui lá há mais ou menos um mês atrás e foi bem legal, eu nunca tinha ido no Farmer's Market antes E eu queria gravar essa experiência pra vocês, mostrar um pouco como é É tipo uma feirinha na rua, super legal, com vários produtores locais, é super, super legal E tem muito artesanato pra vender também, tem várias coisas, tem até comida, é muito, muito legal E eu tô aqui usando o cenário da minha amiga Jessica Laila, que ela também faz vídeo por YouTube Quem quiser seguir ela, segue ela aqui no Instagram, ela é maravilhosa E eu ainda tô aqui na casa dela, de rematch, mas enfim, vamos ao que interessa, né? E aí 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 I want that! Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado de ver o Farmer's Market e não se esquece de se inscrever no meu canal e também de apertar o sininho para você sempre receber as notificações e também me segue lá no Instagram. Esse é o meu arroba e eu sempre estou postando coisas novas lá. Então é isso, obrigada!